As próximas semanas no sul do país devem ser de recuperação e aumento da disponibilidade hídrica do solo. Porque deve voltar a chover por lá, uma nova frente fria se forma e acaba provocando e espalhando pancadas de chuvas no sul do país. Agora, por conta desse predomínio de tempo mais seco durante os últimos dias, a umidade do solo acabou declinando, especialmente nas áreas em verde. No decorrer dos próximos cinco dias, o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco na maior parte da região sul. Volta a chover somente em áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Durante o segundo período é que essas instabilidades agora se espalham um pouco mais pelo sul do país. Os acumulados ficam em torno de 5 até 15 milímetros na maior parte das regiões. E apenas no extremo norte do Paraná, que o tempo ainda deve seguir mais seco e sem chuva. Durante o terceiro período, essas chuvas ganham um pouco mais de força na região sul e mesmo assim ainda seguem espalhadas pelos três estados do sul do país. Os acumulados agora ficam próximos de 30 milímetros no leste catarinense e também no sul gaúcho. Nas demais áreas, os acumulados ficam entre 5 e 15 milímetros. Então, durante as próximas semanas, voltando a chover na região sul, a umidade do solo deve seguir elevando e garantir bom crescimento para os pastos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.